A história de um casal, e quem está aqui para contar essa história hoje para nós é o esposo desse casal. Uma história fantástica, de superação, de conversão, uma conversão graças ao encontro dessas duas pessoas. Muitas curas interiores, curas físicas, a partir de um matrimônio. Olha, é tão forte a história, só para vocês terem uma ideia, a esposa teve quatro AVCs. A esposa era estéreo, mas tudo isso, tocado por Deus, através do amor de um casal. Então hoje, com muita alegria, eu quero chamar aqui o meu amigo, que vem lá de Mauá, São Paulo, Fabiano Ramos. Chega aqui Fabiano, vem para cá, vem para cá. Vamos contar essa história. Boa noite, Fabiano, tudo bem? Boa noite, Lunga, uma alegria, graças a Deus, tudo bem. Satisfação imensa ter você aqui. Já estive em Mauá, né? Já, duas vezes, ou mais, né? E você estava nessas duas vezes comigo lá? Sim, estava. É que é tanto lugar que a gente vai, né? Que a gente acaba se esquecendo. Mas não faz pouco, faz quanto tempo que eu estive lá a última vez? Eu acredito que uns dois anos, mais ou menos. Dois anos. Dois ou três anos. Então já estivemos juntos, então. Já, já. Que beleza. E chegou o dia, então, de você vir ao PHN. Eu fico muito feliz quando, ao andar pelo Brasil, eu vou escutando histórias, né? Histórias fantásticas, que depois a gente pode trazê-las aqui na Canção Nova. Então, para mim também é uma alegria receber você aqui. Manda o seu boa noite lá para Mauá, que deve ter muita gente lá te vendo, né? Verdade. Cumprimento lá o grupo de oração, o padre, o bispo. Manda um abraço para quem você quiser, vai lá. Eu quero mandar uma boa noite, né? Um grande abraço a todo o povo de Mauá, a todo o povo do ABC Paulista, né? O nosso grupo de oração, Filho do Homem, que agora eu faço 30 anos participando do mesmo grupo de oração. Uau, doido. Quero mandar um grande abraço a todo o povo querido, que de todo o Brasil, onde nós temos andado, pregado a palavra, ministrado a música, tem nos recebido tão prontamente e tão carinhoso, né? Para conosco, né? 30 anos de grupo de oração? É verdade. Poxa, que bacana. É verdade. Isso me faz lembrar uma frase do Martinho Valverde, que esteve conosco muitas vezes aqui na Canção Nova, aqui no Brasil. Ele dizia o seguinte, que o nosso ministério, ele não é uma prova de 100 metros rasos, não é uma prova de velocidade. O nosso ministério é uma prova de resistência. Não ganha quem chegar primeiro, ganha quem ficar até o final. Então, preste bem atenção. Porque quando a gente olha para trás e vê companheiros nossos, assim, ainda perseverando, lutando, caindo, levantando e tal. Isso é maravilhoso, porque o nosso ministério, volto a dizer, é uma prova de resistência e não uma prova de velocidade. Tá bom? Então, que bom ouvir que você, há 30 anos, participa de um grupo de oração. Graças a Deus. Filho do homem, é o nome dele. Filho do homem. Então, abraço a todos vocês aí, do filho do homem, aí em Mauá. Beleza. Bom, Fabiano, vamos começar a contar a sua história, que eu achei muito interessante. Porque Deus tem várias maneiras de curar a gente, né? Ou de nos converter. De, assim, ajeitar a vida da gente, né? A gente só tem uma vida, e se a gente não viver bem ela aqui na terra, não teremos outra chance, não. É essa, e depois é a eternidade. Ou no céu, ou no inferno. Então, não tem muito ponto de correr, não. Mas, enquanto a gente vai vivendo aqui na terra, e graças a Deus, é muito bom viver, né? É muito bom viver. Deus tem a chance de nos curar, através de muitas... Aliás, nós temos a chance de ser curados por Deus, de várias formas. E você, é... Teve essa oportunidade. Eu estava lendo aqui, no seu resumo, né? Que mesmo na infância, é... Assim, uma infância na igreja, mas na adolescência você começou já a... A grande cura na sua vida veio através de quando você conheceu a sua esposa, né? Com o seu casamento. Mas, conta um pouquinho dessa fase lá da adolescência, desse... Desse descaminho aí, que você, infelizmente, enveredou. Pondunga, eu, graças a Deus, desde os seis anos eu participo do grupo de oração, como eu falei agora, né? Minha avó sempre me levava aos terços, vigília, grupo de oração. Aos nove anos de idade, eu comecei a cantar no grupo de oração. Aos nove anos? Aos nove anos de idade. Acho que é porque não tinha ninguém, né? Não, mas é sempre bom ter uma criança, todo mundo acha bonitinho. É verdade, é verdade. Deus tinha as suas maneiras de trabalhar e de agir para conosco, né? Eu comecei a cantar, eu comecei no grupo de oração, e muito engajado, a igreja, a comunidade. Mas, eu fui entrando na adolescência e aconteceu uma coisa muito perigosa dentro daquilo que nós fazíamos. Eu me usava, ou usava, o ministério que Deus tinha me dado para tentar conseguir coisas dentro da igreja. Que tipo de coisas? Meninas. Mas, isso aí, eu vou devagar. Meninas. Não é que eu estou diminuindo o seu problema, não. Mas, quem está em evidência, até pela imaturidade, pela imaturidade humana mesmo, né? Sim, claro, claro. Não vou entrar no plano espiritual. É quase que inevitável, né? Inevitável, inevitável. Depois, a gente vai entendendo, né? Para quem a gente está trabalhando. Mas, você foi um dos milhares que já usaram dessa tática. Depois, a gente vai cair na ficha, né? É verdade. E aí, o tempo foi passando. E, tudo que acontecia, todas as nossas escolhas, né? Porque eu colocava a capa de santo, né? Eu costumo dizer isso, né? Colocava a capa de santo. E, lá na igreja, ó glória, ó aleluia. Glória a Deus, louvado seja o meu Senhor. E, quando eu saía da igreja, eu procurava bebida. Procurava me prostituir. Procurava a usar cigarros. Graças a Deus, o Senhor me livrou das drogas. Mas, eu comecei a enveredar por esse caminho. E, quando eu voltava para a minha casa, Dunga, o vazio era grande, né? E o drama de consciência também. E o drama de consciência, porque de estar vivendo duas coisas, né? E, isso entristecia o meu coração. Muito, muito. Mas, mesmo assim, a fraqueza e, talvez, o pecado parece ser maior. E, parece ser mais saboroso, né? Do que a graça de Deus. Quantos anos você tinha? Ah, Dunga, nessa época, eu tinha uns 13 anos, 14 anos. Olha, volto a dizer. Nessa idade, 13 anos, é até compreensivo. O ruim é quando a pessoa não passa de fase e leva essa fase para os 30 anos. Então, aí, o cara é sem vergonha mesmo, né? Assumido. Ele é de igreja e usa do púlpito, usa do ministério, usa do instrumento musical, usa daquela condição. Aí, é sem vergonhice mesmo, né? Agora, com 13 anos, né? Não estou diminuindo o seu erro, não. Mas, a maturidade ainda chegaria. Eu estou fazendo esse adendo aí, até para que as pessoas não entendam que a imaturidade, ela também é levada, muitas vezes, dentro da igreja, porque nós somos humanos, né? E, às vezes, a gente quer crucificar um menino de 13 anos, aí, de 14 anos, 15 anos. Calma, vai chegar a maturidade. Agora, se esse erro é cometido com 30, aí, tem que ser chinelada mesmo, porque o cara aí é sem vergonha. É verdade. Eu agradeço a Deus, porque eu tive pessoas que tiveram paciência para comigo, né? Pessoas na igreja que me acolheram, que sabiam, né? Mas, que me acolheram e falaram, filho, vamos caminhando, que Deus vai transformando, né? Tiveram paciência com você. Eu entendo que o caminho se faz caminhando, você fala tão bem isso, né? E, as nossas lepras, Deus vai curando. Mas, algo, para mim, era, apesar de ser muito novo, era muito, é, é, torturante para mim, quando eu estava sozinho. Porque, eu sempre tive esse chamado de ser um consagrado para Deus, né? Então, todos nós somos chamados. Mas, eu me recordo, ao conversar sempre com a minha mãe, minha mãe dizia que, quando ela entrou a primeira vez na igreja, ela falou assim, meu Deus, eu queria tanto que eu tivesse um filho que pudesse te servir. Então, não que isso foi um fardo para mim, essa consagração, muito pelo contrário, mas porque eu sabia daquilo que Deus estava me chamando. Sua mãe, realmente, sempre te incentivou, então, a estar na igreja, a servir na igreja. Sim, graças a Deus. Que bacana. E, ela estava certa, né? Trinta anos de um mesmo grupo de oração, é sinal que você perseverou. Graças a Deus. Mas, eu volto a insistir, eu me lembro, quando eu tinha meus 18 anos, quando eu me converti, né? Hoje, eu tenho 53, então, é um homem se lembrando de um jovem, né? Apesar de se tratar da mesma pessoa, mas eram outras atitudes, outros pensamentos, outras intenções. Nem sonhos a gente tinha, nem podia imaginar que um dia nós dois estivéssemos aqui no PHN. E que bom que teve pessoas, existiam pessoas que foram tendo paciência com você e te colocando no caminho, né? E para você encontrar o caminho, né? Mas, não foi fácil, né? Não foi fácil. Eu costumo dizer que nós podemos falar de Jesus, mas não conhecer Jesus. E, talvez, tenha sido esse o grande problema, né? Porque eu falava de Jesus, cantava, eu orava, mas não tinha feito a experiência. E eu aprendi, Dunga, que Jesus é a experiência. Depois que você faz a experiência com Jesus, você nunca mais é a mesma pessoa. Não há como, né? Porque essa experiência é transbordante, é tão alegre, traz motivos de viver. Então, eu falava de Jesus, eu cantava os louvores do Senhor, mas não experimentava Jesus na minha vida. E isso incomodava, porque é uma vida dúpia, né? É uma dupla personalidade. Talvez, muitas pessoas que estejam nos vendo, conheçam pessoas assim, ou até mesmo vivam isso. Então, se você conhece alguém assim, se aproxima. Se aproxima. Mantenha essa pessoa animada no ministério dela. Anime essa pessoa no ministério dela. Porque uma pessoa animada, você a retira do pecado. O coração não fica empedernido, endurecido pela incredulidade. Então, o antídoto não é você dar bronca, botar o dedo na cara, julgar e condenar. Não. Ao contrário. Se você percebe que existe uma pessoa dentro da igreja, que ela tem o dom, ela tem o ministério, ela tem o chamado. Cabe a nós, aqueles que caminharam, que fizeram o seu caminho, chegar, nos aproximarmos dessas pessoas e manter essas pessoas animadas no ministério dela. Porque essa animação, essa vivência, essa experiência servindo a Deus, vai fazer com que ela fuja do pecado. Porque isso que você estava vivendo, na verdade, era a sua consciência dizendo, eu estou errado, não posso fazer isso, não posso usar disso. E você foi se ajeitando ao longo do tempo. É verdade. E chegou um dia que eu não aguentei mais essa situação comigo mesmo. A luta era comigo mesmo, era pessoal. E eu falei para Deus, Senhor, eu não aguento mais me ver assim. Eu sei que se eu continuar, Dunga, eu sei que barro eu sou feito. E eu sabia que se eu continuasse... E eu ia cair, né? Eu ia cair e as coisas iam piorar muito. E eu pedi para Deus naquele dia, acho que é a minha oração mais sincera que eu fiz. Senhor, coloca na minha vida alguém para que eu possa namorar, casar, ter filhos e morrer ao lado dela. Oração boa de fazer, né? Irmão. Oração sincera. Eu acredito que foi a oração mais simples e sincera que eu já fiz para com Deus. Agora, o mais engraçado e o mais bonito de tudo isso é que Deus escuta a oração simples. E em três meses eu tive a graça de conhecer a mulher que é minha esposa. No grupo de oração? Não foi no grupo de oração. Ela é tia de um rapaz que tocava conosco no ministério. Então foi meio que através do... Através dele, é verdade. Nós nos conhecemos e quando eu olhei para ela, eu sabia que tinha alguma coisa diferente. Ela não era igual às outras, era diferente, era diferente. E Deus foi construindo uma grande história para conosco, né? Eu comecei a namorar muito cedo com ela, com 15 anos de idade. 15? É, uma loucura, né? E ela tinha quantos anos? Ela tinha 17 anos. Ou seja, os dois eram de menores. De menor. De menor. Eu menti para ela, na verdade. Para mim me aproximar dela, eu falei para ela que eu tinha 17 anos. Depois eu falei para ela que eu tinha a idade que eu tinha, né? Que eu tinha 15 anos. Mas Deus foi construindo e gerando em nós, né? Esse amor. E Deus começou a nos curar, a tratar de nós, né? Vejo que como aquele homem que estava a caminho, estava todo machucado. E Jesus passa lá, né? Como um bom samaritano. Ele começou a tratar de nós, porque nós abrimos o nosso coração para ele. E ele começou a cuidar de nós. E foi uma história, e está sendo uma história... Irmão, é muito louco. É uma bênção. Eu estou imaginando, porque eu tenho duas filhas na casa, aliás, duas filhas e um filho. E o meu filho, o Felipe, que está aqui, já se casou, graças a Deus. Quatro anos casado já, não. Quatro anos casado. Lá tem a Tereza, a netinha. Mas os filhos, quando começam a namorar muito cedo, o primeiro conselho que eu dou para os meus filhos, que eu dei e agora dou para as duas meninas, a Priscila e a Carolina, falam assim, olha, é namoro longo, né? Se você quer, se é essa pessoa, é um namoro longo. Vocês vão se casar daqui a três, quatro, cinco anos. Então, essa pessoa vai frequentar a minha casa, né? Que essa casa onde vocês moram tem dono. E o dono sou eu, né? O pai da família, a mãe da família. Então, é mais uma pessoa que vai frequentar a nossa casa. Ou seja, é um namoro longo. Então, vamos namorar certo? Vamos namorar do jeito certo? Vamos viver cada etapa do jeito certo? Vamos ter paciência, né? E homem gosta de mulher, mulher gosta de homem. E quando a gente está no grupo de oração, vela benta também pega fogo, né? Então, quer dizer, é um namoro longo. Ou seja, você tinha 15 anos. Você foi casar com a sua esposa com quantos anos? Nós namoramos cinco anos. Cinco anos. Então, casei com ela com 20 anos de idade. Cinco anos. Cinco anos. Cinco anos para Deus curar sua sexualidade, te tirar da bebida, te tirar do cigarro, te tirar das encrencas que você entrava. Eu sempre digo que quando eu conheci ela, eu conheci Jesus. Que bacana. E ela não era de grupo de oração. Ela não era. É engraçado. Ela era catequista. Ela trabalhava nas pastorais. Mas na renovação, nos grupos de oração, ela não tinha tanto contato. E Deus começou também a fazer um trabalho muito grande nela também, né? Porque ela com oito anos, ela é a caçula de dez irmãos. E com oito anos, ela perdeu... Irmãos? Homens? Sete irmãos. Sete irmãos. Sete irmãos. E duas irmãs, né? Então, até punhada assim. É verdade. Então, nós começamos a namorar, a viver toda essa história. E ela com oito anos perdeu o pai dela. Então, ela na sua adolescência desenvolveu uma depressão muito grande. Me recordo que quando nós namorávamos ainda, eu trabalhava num lugar onde o meu pai conversou com um rapaz pra lavar as peças dos carros. Trabalhando numa oficina mecânica. E esse rapaz falou assim pra mim, vamos lá pra casa almoçar comigo. E quando eu cheguei, ele me disse assim, a sua namorada está no hospital e ela está em coma. E fomos rapidamente, ele me levou ao hospital e a Daniela tinha tomado três caixas de remédio tarja preta. Tamanha depressão, tamanha ausência, tamanha dificuldade. E eu vi lá no hospital a Daniela naquela maca e o médico falou assim, olha, não tem mais jeito. Dunga, quando eu olhei aquela mulher naquela cama, eu falei assim, Senhor, se ela é a minha promessa, eu queria casar pelo menos com ela. Que se cumpra a promessa, porque Deus é um Deus de aliança, é um Deus de promessa. Deixa isso acontecer, né? E contra aquilo que a medicina dizia, contra aquilo que o homem dizia, que o médico dizia, sempre digo que o impossível, Dunga, se tornou possibilidade na nossa vida. Aliás, eu aprendi com o meu amigo Astromar Miranda, sobre o impossível. Eu queria dizer isso agora para você que está em casa. A palavra impossível é apenas uma opinião, não é um fato. Deixa eu olhar para a câmera aqui, eu quero olhar para você que está em casa agora. Você que está vivendo o seu impossível. Deixa eu falar para você agora. Preste bem atenção, tá? Impossível é apenas uma opinião, não é um fato. Não deixe que uma opinião interfira o fato na tua vida. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Então, se nós estamos com Deus, não existe impossível. Então, repito, impossível é apenas uma opinião, não é um fato. Você estava ali diante de uma opinião. Ora, é impossível essa menina, essa jovem, que perdeu o pai aos oito anos, voltar a ter uma vida normal, porque ela acabou de engolir tantos comprimidos de um remédio. Três caixas de remédio. Três caixas. E se tratava de uma jovem. Sim. Quantos anos ela tinha, né, Sarah? Dezoito anos. Dezoito anos, querido. Não é uma gente que é pai, as mães, é ter uma filha, um filho, né, tentando tirar a sua própria vida, tomando três caixas de remédio. Realmente, é um quadro muito complicado. E ainda não era cansado, era minha namorada. Era minha namorada. Era minha namorada. E eu falei para Deus, Deus realiza essa promessa. Eu chorava, claro. Eu fiquei triste, claro. Mas dentro de mim, eu acreditava que Deus podia fazer. Ele podia fazer. E Ele pode fazer. E contra todas as expectativas daquilo que, lá dos médicos, do que os médicos diziam, ela se levantou e nós tivemos a graça de casar dia 27 de outubro de 2001. Agora, antes do casamento, como é que foi, por exemplo, ela voltou ali do, daquele quadro, né, aquele coma, digamos assim, como é que você a abordou, como é que você conversava com ela, como é que você se fez, né, ferramenta também, na mão de Deus, para ajudá-la a vencer aquela depressão, antes do casamento. Está claro que tem muita coisa para contar ainda, depois que vocês se casaram. Mas, eu queria saber, aquele casalzinho jovem, né, ela com 18, você com 16, né, como é que foi essa conversa? Como é que foi essa, esses jovens tentando ter uma conversa de adulto? Dunga, eu acredito que a oração pode fazer todas as coisas e pode mudar tudo. O que nós fizemos, juntos, foi rezar, sabe? É muito difícil passar por isso. E por isso que era importante você estar há tanto tempo no grupo de oração. É, eu acredito que foi, e é um trabalhar de Deus para comigo, porque é preciso ter paciência, é preciso esperar, é preciso sofrer as demoras de Deus, e saber que Ele está cuidando. E o que nós fizemos foi isso, a receita foi a oração, caminhar com Deus. Ir ao grupo de oração, adoração, santa missa, retiro, encontro de jovens, tentar se preencher de coisas boas, e não deixar, né, as outras coisas invadirem a cabeça, os pensamentos. Então, o que nós fizemos foi a oração. Claro que nós não estávamos sozinhos, as nossas famílias rezavam, a comunidade rezavam, o grupo de oração rezavam, junto conosco, mas é uma decisão, é a maneira da gente olhar. Então, nós decidimos a querer Deus. Claro que nós sabemos que até o querer, como vai dizer Santo Agostinho, é de Deus, é Deus que dá para nós. O próprio Deus nos levanta querê-lo. Então, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso, isso é uma loucura, e que bela loucura. E foi assim que nós vencemos. É todo dia. Bom, agora vocês se casaram, e veio outra fase da vida, e com também muitas dificuldades. Como é que foi depois do casamento? Depois do casamento, nós tivemos a graça, de construir a nossa casinha em cima da casa do meu pai. Isso foi uma luta, mas Deus providenciou. Igual os árabes, um costurinho para cima assim. Desse jeitinho mesmo. E o Senhor foi trabalhando conosco, e um dia a Daniela veio do hospital, e ela falou assim para mim, algo que os médicos já tinham falado há um bom tempo para ela. Amor, eu não posso ter filhos. Eu não posso te dar filhos. Sabe, Dunga, eu sempre tive sonho de ter um filho. Que homem que casa, que não tem sonho de ter um filho. E naquela hora, eu falei para ela, Amor, vamos fazer a nossa parte. Bem feita. Bem feita. Que Deus faz a dele. Deus há de fazer. Ela tinha então um quadro de esterilidade. De tromba seca, de ovários danificados. E os médicos falaram, não tente, não tente, não adianta, não adianta. Não sofra. Não sofra. Não crie expectativas. Exatamente. E naquela noite já, ela chorou bastante. E nós mais uma vez, Rezamos. 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 E aquilo que era impossível para um homem, aquilo que era impossível para tantas pessoas, Deus realizou. E hoje nós não temos só um. Temos dois. Eu acredito que Deus, sempre quando dá para nós, Ele dá sempre uma porção dobrada. Aquilo que nós pedimos. aliás, o querer é dele. Então nós, nos abrimos a vontade dele. Claro que se Deus falasse assim, olha, eu não quero que vocês tenham filhos. Realmente, eu tenho um plano para fazer. Eu quero que vocês adotem. Isso, diferente. Que vocês se abram, para adotar uma criança. Quer dizer, mais quis Deus, mais esse milagre. Quis Deus. Além da cura da depressão, agora, a cura da esterilidade. É verdade. E quando nós achávamos que estava tudo bem, tudo certo, nessa época, estávamos uma noite em casa e a Daniela começou a passar mal. E ela falou, amor, estou passando mal, eu não sabia o que estava acontecendo. Levei ela para o hospital, lá na cidade de Santo André, na Beneficência Portuguesa. E lá, a Daniela ficou por 15 dias internada. Eu beijava ela, ela não me sentia. Eu apertava o pé dela, ela não sentia. Durante 15 dias, ela ficou internada naquele hospital, fez vários exames e ela foi constatada que ela tinha tido um AVC, isquêmico transitório. Depois desse primeiro AVC, que foi com 24 anos de idade, que a Daniela teve, ela teve o segundo AVC, ela teve o terceiro AVC, e ela teve o quarto AVC. Isso depois de ter o primeiro filho? Sim. O último AVC que ela teve foi no ano 2014, então foi, foi espaçando os tempos, sabe? E o último que ela teve foi em 2014. Me recordo que nós tínhamos acabado de fazer um congresso que nós temos em nossa cidade, chamado Clamor de Vitória, e ela passou mal no dia seguinte. e quando ela veio embora para casa, ela veio muito debilitada. E o médico falou que todas as vezes que ela tivesse esse AVC, ela iria ficar mais debilitada. Me recordo que a Daniela entrou em casa puxando as pernas e com a mão bobo. Era o quarto AVC. Era o quarto. Ainda acontece até hoje, de vez em quando, ela achar que está pegando um copo, está fazendo força e o copo cai. Mas graças a Deus, a Daniela está viva. Isso que ela, nós bem dizemos a Deus, porque ela tem passado por tudo isso, nós temos passado por tudo isso. sempre digo, você pensa que acabou, não acabou. As lutas sempre vão continuar. Sabe, Dunga, o que é interessante é que mesmo assim nós estávamos na igreja, porque nós conhecemos Jesus. Jesus nos curou, mesmo assim. Saía do hospital, íamos para o grupo de oração. Às vezes, a Daniela estava internada e tinha Santa Missa, eu ia para a Santa Missa e voltava depois para vê-la. nós não deixamos graças a Deus. Não estou falando isso porque a graça é dEle. A graça é dEle. Ele foi cuidando de nós na oração. Foi cuidando. As lutas são grandes? Ah, são muito grandes. São muito grandes. Mas Deus tem cuidado de nós e por isso nós podemos dizer aquilo que São Paulo diz. Não importa que grau que chegamos. o que importa é prosseguir decididamente. Bom, você que está em casa, pode dizer, mas ela, com 18 anos, ela tomou três caixas inteiras de remédio com aquela tarte preta e quase morreu. E quase morreu. Casou. É um quadro considerado, ela era estéreo. Né? As trompas comprometidas, o ovário comprometido. mas mesmo assim, Deus a curou da esterilidade. Engravidou. Depois ela engravidou e teve o filho. Teve o primeiro AVC, o segundo AVC, o terceiro AVC, o quarto AVC. se a menina morreu? Não. Ela está viva. Deca a pouquinho, depois do intervalo, a Daniela vem também aqui pra juntinhos com agora marido e mulher dizer pra nós como é que tem sido esse casamento. E agora a gente entende porque desde criança você estava no grupo de oração. Porque a oração faz milagre. Estamos no ano onde a renovação carismática católica está comemorando 50 anos. Então, meu irmão, nada melhor do que um testemunho gerado dentro da realidade dos grupos da RCC. Renovação carismática católica. Voltar aqui para o nosso testemunho e agora eu fiz questão de... Vou lá perto da sua esposa, né? Que beleza. Seja bem-vinda Daniela. Daniela, seja bem-vinda. Deus abençoe. Fiquei assim super feliz pode dar o seu boa noite para essa galera lá de Mauá que também está te vendo. Os parentes, os amigos, os vizinhos. Dá uma boa noite para eles lá. Quero dizer boa noite a toda a família Missão Oráculo Santo, do qual nós fazemos parte hoje. Dizer boa noite a toda a minha família, uma família grande, mas uma família unida pela graça de Deus. Dizer boa noite ao nosso grupo de oração Filho do Homem, a todas as pessoas que estão conosco no nosso trabalho, sempre orando por nós, intercedendo pelo trabalho da missão. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Beleza. Agora a gente estava conversando aqui, ó, você é dura na queda, hein? Olha, você escapou de um coma que, né, provocado por aquele excesso, né, do remédio. O que você sentiu? O que era? Por que que você pensou nessa possibilidade? Era muita tristeza pela falta do pai desde os oito anos de idade? Na realidade, eu era muito apegada a meu pai. Então, quando ele faleceu, imagina, uma família grande, eu sou a caçula de dez filhos. O meu contato maior, assim, físico, de conversar, de estar mais perto, era o meu pai, né? Por quê? Porque minha mãe é uma mãe maravilhosa. Mãe, te amo, viu? Muito. Mas minha mãe, ela era muito ligada aos afazeres da casa. Imagina criar dez filhos. Você imagina passar, cozinhar e lavar para dez filhos. Imagina arrumar o banheiro onde dez filhos usam. Você imagina. Então, assim, quando o meu pai se foi, deu uma desestruturada na nossa casa, na nossa família. E, para mim, foi uma dificuldade muito grande que eu tive de enfrentar tudo isso. e eu fui crescendo nesse ambiente, fui crescendo, fui deixando, às vezes, de demonstrar aquilo que eu sentia por conta também de ver a luta da minha mãe, o desejo da minha mãe de criar. Gente, você imagina também a responsabilidade que ela ficou de nos criar, bem criadas, de ser meninas que tivessem integridade, a preocupação. Fora isso, a geração minha e da minha mãe é muito diferente. Minha mãe tem 76 anos, né? Então, quando minha mãe engravidou de mim, ela já tinha 39. Então, ela era uma... Foi criada, né? Uma mãe, aquela mãe conservadora, né? Uma mãe que tinha os seus preceitos. E você, a raspa do tacho. E eu, a raspa do tacho. Então, quando meu pai morreu, a nossa realidade mudou. A gente era muito cuidada, meu pai é aquele protetor, as meninas só estudavam e cuidavam das coisas de casa. E, quando meu pai morreu, a nossa realidade mudou. Então, minha mãe teve que começar a fazer coisas para a gente poder se sustentar. As minhas irmãs começaram a ter que trabalhar. Meus irmãos, praticamente, já estavam casados. Então, ficou só nós, quatro mulheres. E daí, diante dessa realidade, eu fui crescendo com essa preocupação de ajudar a minha mãe, dessa preocupação de vê-la bem, que a gente estava junto. Mas fui escondendo aquilo que eu sentia. E, quando chegou os 14 anos, que a mulher transforma tudo, a adolescência modifica tudo, estourou isso tudo. Na realidade, eu criei um mundinho assim, Dunga. Meu pai morreu. Meu pai, ele foi viajar, ele vai voltar. Eu criei um mundo para mim e eu vivi essa verdade em mim, escondido. Eu vivi isso. tudo que acontecia de ruim conosco, todas as necessidades que nós passávamos, eu pensava assim, não, vai passar. Meu pai vai voltar, isso tudo vai acabar. E, quando eu criei essa consciência, que eu entrei na adolescência, que eu percebi que essa não era a minha realidade, que isso não ia voltar mais a acontecer, foi onde estourou. Aí, eu entrei numa depressão muito grande, aí atrapalhou meus estudos, enfim. Ou seja, você conheceu o seu esposo aos 17 anos. 17 anos. Então, desde os 14, você estava levando essa dificuldade, né? Quando ele te conheceu, ele não imaginava isso. Não. Pintou o sentimento bacana entre vocês dois, mas era um sentimento novo, bom, que vinha, mas que encontrava um coração sofrido. Bom, mas eu quero, ele já contou isso aí, mas só para dizer da beleza que Deus realizou na vida de vocês, porque uma jovem de 18 anos passar por isso e depois reconstruir a vida não é fácil. Aí depois veio o casamento, né? E você já, você foi para o casamento sabendo que você era estéreo? É, na realidade, por conta do tratamento, porque quando eu tive essa dificuldade aos 14 anos, eu comecei o tratamento, tanto é que aí é a origem dos remédios que eu também. O que aconteceu? Eu desenvolvi convulsões. Tamanho era a pressão psicológica minha de tudo aquilo que eu vivi, que eu guardei dentro de mim, que isso extravasava pelo meu corpo, pelas convulsões. Então, eu comecei um tratamento psiquiátrico e um tratamento psicológico nesse período. E toda vez que a gente passava em consulta, o meu psiquiatra dizia que os remédios que eu tomava talvez pudessem causar dificuldades de eu engravidar. Então, assim, eu sempre tive isso, já ouvia isso. Mas, quando eu casei, que aí foi onde eu nunca tomei medicação, né? E onde eu fui passar com o médico para saber direitinho como que funcionava, como eu estava, eu descobri que eu tinha uma série de problemas. Ele até não falou, recentemente, eu tive que fazer a retirada do meu útero por conta de tudo isso que eu já vivia desde nova. Então, eu tinha a endometriose, que é uma dificuldade que quem é mulher sabe. É uma doença que causa uma impossibilidade muito grande de engravidar. Eu tenho cistos hemorrágicos que também dificulta bastante, aliás, é um sofrimento muito grande também para a mulher, entre outras coisas que a gente foi descobrindo. E daí eu fui atrás disso, porque, claro, como mulher o meu sonho também era de ser mãe. E, quando eu fui fazendo os exames, a médica foi conversando comigo. Ela falou para mim, olha, você vai ter dificuldade de engravidar, se engravidar, mas vamos esperar. Então, eu casei, um ano e seis meses, eu não tinha engravidado ainda. E daí, foi onde ela falou assim, olha, Daniela, talvez você precise passar por tratamentos, que é toda aquela parte que a gente já conhece, né? E nesse ínterim, vocês batalhando no grupo de oração, para cá, para lá, aquela vida bacana que a gente recomenda para as pessoas, a vida oracional, gente, ela, tem muitas pessoas que têm um preconceito, pré-conceito, não preconceito, mas um pré-mesmo, assim, um conceito pré-estabelecido de que grupo de oração é coisa de carola, que é uma coisa chata, abacante, tem negócio de rezar, não está com nada, mas é justamente a vida de oração, semanal, num grupo de oração, semanal, aos domingos, na missa, algumas pessoas conseguem fazer isso mais vezes durante a semana, é a leitura orante da palavra, é uma adoração, é uma devoção, é uma oração do terço, essa vida oracional vai dando às pessoas uma clareza, uma sabedoria, uma paciência, sabe, uma docilidade, e mesmo com tantos problemas, nós vamos enfrentando com outra ótica, agora, imagine você passar por todos esses problemas, e sem vida oracional, sem experiência de fé, sem intimidade com Deus, só na raça, só na carne, só no sangue mesmo, não tem ser humano que aguente isso, portanto, por favor, vá ao grupo de oração, tenha uma frequência de oração na tua vida, estabelecida semanalmente, ou mais vezes por semana, seja um grupo de oração, um grupo de mães, sabe, uma oração do terço, missa dominical, mais vezes a missa durante a semana, se possível, para que você suporte as dificuldades próprias da vida, como esse casal veio suportando por um ano e meio, né, mas aí vem a gravidez, como é que foi a notícia da gravidez? Olha, foi um presente de Deus, conseguimos, nossa, eu não, nossa, eu não sabia como expressar tudo isso, mas eu quero falar aqui, que eu me lembro, que quando eu, passei por essa dificuldade, de não conseguir engravidar, eu me lembro, que chegou na minha vida a oração de Ana, né, eu lia a palavra e Deus me falava comigo através daquela oração, e todas as vezes que nós rezávamos, isso todos os dias, desde então, todos os dias à noite, nós rezávamos juntos, pedindo essa graça para Deus, mesmo quando nós íamos nos relacionar como marido, nós fazíamos essa oração antes, eu falava, Senhor, o Senhor pode todas as coisas, né, e eu abro o meu coração, o Senhor sabe o desejo de eu ser mãe, e todas as vezes eu rezava, a gente rezava juntos, que lindo, pedindo essa graça para Deus, porque eu acredito que Deus é aquele que dá a última palavra em tudo, né, em especial na nossa história. Como diz aquilo que eu disse no primeiro, impossível é apenas uma opinião, não é um fato, se alguém fala, não, mas isso é impossível, essa é a sua opinião, o fato é que Deus está na jogada, olha que coisa linda, gente, antes de um ato conjugal, antes da relação sexual, a oração, Senhor, eu estou aberta a uma gravidez, como aquele leproso disse para Jesus, se tu queres, podes me curar, e Jesus disse a ele, eu quero, seja curado, então quer dizer, Senhor, se tu queres, tu podes me fazer engravidar, né, exatamente, e numa daquelas noites maravilhosas entre vocês dois, Jesus disse, eu quero, e aí veio o primeiro filho, veio, claro que uma gravidez não simples, né, muito bem assessorada, até porque eu tive pré-eclapse, na gravidez, então assim, foi muito, foi na luta mesmo, né, assim como é as coisas de Deus, né, porque a palavra fala, pega a sua cruz e siga-me, a graça de Deus nos aconteceu, e nós permanecemos firme na oração para que essa graça fosse até o final, né, e eu me lembro muito bem, assim, de quando o Fabianinho nasceu, né, que é o meu filho mais velho, a alegria que foi, e eu sempre falo para ele assim, filho, você pode falar que a mãe tem um monte de defeitos, mas você nunca pode dizer para ninguém que você não foi desejado, porque você é o sonho, né, realizado por Deus na nossa história, você foi muito desejado, muito amado, muito rezado, eu sempre falo muito isso para eles, para que eles entendam, e eu sempre falo assim, Dunga, que hoje eu posso dizer que aqui na terra eu deixei uma herança, né, não é bens materiais, mas eu falo que o melhor que eu pude deixar aqui nessa terra é os meus filhos, né, e são consagrados porque sempre, sempre na minha oração eu consagravo, assim como Ana fez, Senhor, é antes de ser meu, vai ser teu, imagina quando você for avó, meu Deus, o filho do meu filho, ou a filha da minha filha, olha, a filha do meu filho, porque você tem dois filhos, e, porque aí vai ser, poxa, eu lutei tanto para que eles existissem, agora tem o fruto desse fruto, deixa eu passar aqui para o seu marido um pouquinho, vem cá, irmão, mas como é que é ser um maridão assim, na fé, porque tem muito marido sem vergonha por aí, que a partir da primeira, da primeira dificuldade, já começa a encostar a mulher, tal, mesmo gente que está na caminhada, entendeu, é tanta doença, é tanta, é AVC, é esterilidade, é preclantes, é isso aqui, pá, 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 peraí, pô, casei com, com NPS, pô, e começa a deixar, mas você não, você não, essa é minha, é com essa que eu quero dizer, eu vou até o final, como é que é essa paciência, esse amor de homem? Você sabe que, a gente acaba escutando muitas vezes isso, como é que você aguenta? Ela não vai aguentar, ela vai morrer, esse menino está sofrendo, né, pessoas chegaram a falar, coisas absurdas assim, como é que pode? Mas, volto a falar para você, nós rezamos, e eu acredito que é a oração que nos sustenta, não é fácil, não é fácil, mas eu também preciso te falar uma coisa, ela cuidou muito de mim, né, eu me recordo que, quando eu tinha 26 para 27 anos, eu trabalhava numa empresa, em que eu trabalhei 15 anos, numa empresa química, eu tive um acidente, e me acidentei, e o médico falou para mim assim, se você não fizer a cirurgia na coluna, você vai ficar paralítico, e eu tive que fazer essa cirurgia, e foi um processo muito difícil, hoje eu tenho pinos nas costas, tive que reaprender a andar de novo, e me recordo que, ela, Dunga, sempre foi muito guerreira, e sempre cuidou de mim, eu acredito que, Deus nos juntou, sabendo da nossa pequenez, para que um pudesse cuidar do outro, eu tenho certeza, que da mesma maneira, que eu cuidei dela, ela cuidou de mim, e nesse tempo todo, e eu falo isso com muita naturalidade, eu me recordo que, quando eu ia no banheiro, até fazer as minhas necessidades, era ela que vinha cuidar de mim, me limpar, sabe, então nós temos vivido, essa, essa vida, algum tempo atrás, há uns três anos atrás, quase, eu tive um AVC, um AVC não, perdão, um FA, uma fibrilação atrial, no meu coração, então meu coração, ia para 200, e caía para 40, e eu fiquei quatro dias, na UTI, e lá eu achava, que eu ia morrer, aliás, eu estava quase morrendo, de verdade, e naquela noite, eu falei para Jesus, naquela madrugada, eu falei para Jesus, Jesus, se eu for embora agora, quem que vai cuidar da Daniela, eu me recordo, Dunga, que eu aprendi a fazer arroz, para cuidar dela, quando ela estava ruim, eu, ficou bom o arroz dele? o primeiro não, o primeiro dá para sentar tijolo, o primeiro não, mas, eu tive que aprender, então, eu acredito que essa dinâmica de Deus, de, bacana, eu cuidar dela, e ela cuidar de mim, sabe, em tudo, nós fazermos as coisas juntos, juntos, deixa eu dar um conselho, para quem está em casa agora, nos vendo, e você está com crise, no seu casamento, hoje, crise no grego, é peneira, peneira, ah, meu casamento está em crise, então, é peneira, seu casamento está sendo peneirado, numa peneira, dependendo da malha, o que é bom fica, o que é ruim, vai embora, ou ao contrário, o que é bom, passa, e o que é ruim, por exemplo, você está peneirando areia, para fazer reboco da tua casa, estou fazendo um escritório, lá em casa, então, o pedreiro está peneirando lá, então, ah, preciso da areia média, fina, ainda vai dar uma peneirada, porque aquela areia, que cair, que passar pela peneira, que ele vai usar, para rebocar a parede, para ficar uma parede lisinha, então, quando você estiver em crise, no seu casamento, lembre-se, que é a hora, que Deus está peneirando, o que é bom, vai ficar, o que é ruim, vai jogar fora, então, crise pode ser doença, é uma crise, difícil, é um momento, mas, é aquele momento, que o casal olha um para o outro, olha e fala, vamos juntos, crise pode ser uma fraqueza de ambos, crise pode ser um momento financeiro, muito ruim, crise pode ser uma mentira que contaram, um engano, alguma coisa lá de trás, que voltou, é crise, mas, nessa hora da crise, é hora de um olhar para o outro, e dizer, vamos juntos, porque você, com a coluna operada, tendo que fazer suas necessidades, e ter a sua esposa, fazer a sua sepsia, ou seja, é crise, é o momento, eu não casei, pensando em limpar o bumbum do meu marido, mas, tão cedo, pensei isso com 90 anos, mas agora não, mas, é crise, mas é aquele momento, que um olha para o outro, fala, vamos juntos, a gente sempre fala isso em casa, que tudo passa, tudo vai passar, Deus não passa, Deus está ali, e se nós soubermos passar, sofrendo, chorando, não quer dizer, que a gente não pensa diferente, não quer dizer, que a gente não tem, as nossas discordâncias, mas nós sabemos, que tudo passa em Deus, a dificuldade financeira, que tivemos, e foram grandes, passaram, as perdas de carro, de roubo de carro, que foram três, roubaram três carros, perdemos dois, roubados, na porta da igreja, e um deu perca total, perdemos os carros, depois disso, você aprendeu a fazer seguro, não dava seguro, era velho o carro, era muito caro, era mais caro que o carro, nós compramos uma casa, graças a Deus, e somos muito felizes, por isso, que bom, mas quando nós compramos uma casa, era perto de uma região, onde tinha um rio, que algum tempo, não enchia, e quando nós compramos, encheu, encheu, nós não sabemos, quantos, móveis, nós já perdemos, ou trocamos, na nossa casa, mas nós estamos juntos, eu aprendi com um padre, que está lá no Maranhão, hoje, padre José Geraldo, um grande abraço padre, e ele disse assim, ainda bem, que a gente se tem, que bom, vai pegando o violão aí, porque nós vamos encerrar, daqui a pouco o programa, com você tocando o violão, aliás, aqui olha, o Fabiano tem dois CDs, a tua graça, Fabiano Ramos, missão, oráculo santo, olha só, tem esse CD, e também tem um outro aqui, olha só, clamor, e vitória, é isso? Clamor de vitória, de vitória, está aqui gente, olha, esses dois CDs, fruto do ministério, do Fabiano, e da Daniela, ali do lado, porque o ministério de um, é completado, pelo amor do outro, está aqui, mas antes de você cantar, nós vamos encerrar o programa, com você cantando, onde é que a gente pode encontrar, esse CD, para comprar? Hoje, só pelo site, então fala o site, Fabiano Ramos, .com.br, e também, pelos telefones, nós não temos, nenhuma distribuidora, vai falando aí, que vai aparecer na telinha, então, os nossos números, de telefone é, 11, 45, 43, 17, 63, e, também o, 9, 9707, 959, você pode ligar, a gente manda, e nesse telefone, também, você consegue levar, o Fabiano, e a Daniela, para a sua cidade, para eles poderem, testemunhar, e estudarem contos, porque afinal de contas, são 30 anos, de grupo de oração, irmão, é verdade, graças a Deus, irmão, hoje nós, há 5 anos, temos um núcleo, um núcleo missionário, é, oráculo santo, e Deus, graças a Deus, tem aberto as portas, para nós anunciar, a palavra dele, não, e depois o programa, o PHN, vai abrir porteira, portão, e por aí afora, vem cá, a gente está encerrando o programa, mas dá tempo de contar, 4 AVCs, 4 AVCs, o que você sentia, cada hora que dava mais um, você fala, agora eu vou, olha, é muito difícil até de eu explicar, porque assim, quando, como os meus AVCs, é cabeça, então o que acontece, quando começa, eu meio que perco a noção da realidade, até eu me lembro que no último, que aconteceu, a única coisa que eu lembro assim, bem claramente, é que eu passei assim, a mão, assim, no braço, e eu percebi que ele estava dormente, para falar a verdade foi assim, eu passei uma dor de cabeça muito forte, de manhã, muito enjoo, aí tomei o meu remédio, aí a dor de cabeça amenizou, trabalhei o dia inteiro, porque a gente tinha feito clamor de vitória, tudo estava na minha casa, separei tudo, tomei um banho, falei, vamos para o grupo de oração, cheguei no grupo, foi isso, aí eu percebi, quando eu passei a mão, daí eu já, só me lembro de uma, tem inclusive a nossa filiada, que é enfermeira, falou assim, olha, vamos para o hospital, porque o seu quadro, não é um quadro que a gente pode esperar, passar mais tempo, daí eu não me lembro mais nada, assim, quando eu acordo, eu acordo já na UTI, enfim, aí que eu vou recuperando, assim, a noção, e aí quando eu volto, eu volto paralisada, geralmente o lado direito, a perna, o braço, a garganta, eu tenho dificuldade no falar, e esse último AVC para mim, foi muito difícil, por conta da debilitação que eu fiquei, e junto com ela, eu estava com uma anemia profunda, então a fraqueza do meu corpo, não ajudava na minha recuperação, e não é fácil, porque ao mesmo tempo, eu acredito que é um carinho, de Deus conosco, ou comigo, porque eu falo que tudo tem um porquê, tudo tem um motivo, uma menina que tentou tirar a vida, hoje luta pela vida, a dinâmica de Deus, uma menina que não podia engravidar, hoje luta para esse pântara viva também, porque tem dois filhos para criar, tenho dois filhos para cuidar, que são também os meus cuidadores, porque quando eu fico nessa debilitação, eles me ajudam muito, hoje, eles me ajudam a trocar, eles me ajudam a ir para o banheiro, tomar banho, então você vê, que é o cuidado de Deus, e aí eu olho para a minha história, e não consigo ver diferente, eu queria falar isso, sabe, para a nossa história, e por várias vezes nós ouvimos isso, vocês são da igreja, não é justo, isso não podia estar acontecendo, e eu falo assim, que não importa o que aconteça conosco, Deus não pode, eu não posso estar ligada a Deus, em bonança, as pessoas querem estar ligadas a Deus, pelo milagre, por aquilo que Ele realiza, pelo sonho que Ele realiza, eu tenho que estar ligada a Deus, porque Ele é Deus, e Ele me ama, acima de tudo, então a minha ligação com Deus, é estar além daquilo, talvez eu não pudesse estar andando mais, mas não importa, porque eu sei que Deus cuida de mim, e isso gente, é família, família, é isso, quando nós vamos ao altar, para nos casarmos, para ali, recebermos o sacramento do matrimônio, quem casa, é o marido e a mulher, é o homem e a mulher ali, o padre, apenas assiste, aquele casamento, é ali que nós prometemos, uns para os outros, aliás, um para o outro, na saúde, e na doença, na alegria, e na tristeza, amando-te, respeitando-te, e isso, até o fim da nossa vida, é claro que existem, recomeços, existem enganos, existem, segundas, terceiras, quartas, chances, mas, o caminho que se faz, até o altar, é um caminho sério, onde você, conversa com teu pai, conversa com tua mãe, onde você chama padrinhos, você convida ali, duzentas pessoas, você tira foto, vai um juiz lá de paz, você casar no civil, vai um padre, para assistir o casamento, assistir, não de ficar vendo, dar aquela assistência, para aquele matrimônio, que está acontecendo, e aí vem, o matrimônio de fato, e o que nós vimos hoje, foi exatamente isso, eu quero agradecer, a vocês dois, Fabiano, e Daniela, agradecer ao grupo de oração, Filhos, Filho do Homem, Filho do Homem, por terem gerado, esse casal, e dizer a vocês, partam, vão para cima, porque o Brasil todo, quer ter vocês, pregando, cantando para eles, Deus abençoe vocês, e encerramos cantando, obrigado por terem vindo, Amém, obrigado, valeu, e até a semana que vem, se Deus quiser, agora com vocês, lembra de mim, Senhor, eu te ofereço, minha dor, cuida de mim, Senhor, lembra de mim, lembra de mim, sabe o que eu tenho passado, tudo o que eu tenho enfrentado, cuida de mim, Senhor, lembra de mim, tu és o Deus, em quem confio, o Santo,